A 4ª Expo Rural Exposição Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar movimentou o Parque de Exposições durante três dias. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal e pelo Sindicato Rural. Na Sociedade Rural, a movimentação iniciou na sexta-feira com o leilão de britânicos, que geraram bons negócios. Os leilões continuaram no sábado e foram encerrados ontem, domingo, com o tradicional leilão de gado geral. Os negócios movimentaram neste ano próximo de 1 milhão e 800 mil reais. Cerca de 70% dos animais expostos foram comercializados. Durante toda a Expo Rural, os animais ficaram expostos para o chamado shopping de reprodutores, onde a negociação ficou por conta diretamente do vendedor com o comprador. Suínos, ovinos, caprinos e bovinos com boa genética foram comercializados. É bem setorial para incentivar até o produtor, trazer tecnologia para o produtor ter maior conhecimento, ter palestras e melhorar a genética dos animais que eles adquirirem aqui. Durante a feira, a pista de tiro de laço também esteve movimentada. A Copa de Laço iniciou na sexta-feira. O criolaço seguiu no sábado, durante todo o dia. Superou as expectativas nossas, somente cavalo crioulo, a raça crioula. E esperamos aí, o ano que vem, promover essa outra etapa do laço e da Copa do Cavalo Crioulo. No domingo, seguiu a quinta Copa de Laço cumprido, com a presença de mais de 150 laçadores, que gostaram e aprovaram a estrutura de Pato Branco. Acredito que a cada ano eles irão melhorar ainda mais o evento deles aí, a Copa do Laço, e junto com as oito cabanhas, acho que é, que organizam aí. Eles estão de parabéns pela organização. R$ 20 mil foram distribuídos em prêmios. A competição, que ocorre somente com cavalos crioulos, valeu classificação para o freio de ouro. A ideia desse ano da Copa do Núcleo de Criador de Cavalo Crioulo foi dividir essa premiação. Em vez de pagar o prêmio só para uma pessoa, a gente dividiu aí em várias modalidades. Como atração artística, neste ano, a Expo Rural apresentou um show com o DJ Alok. A apresentação, no sábado à noite, atraiu milhares de pessoas para o Parque de Exposições. A organização considerou a Expo Rural deste ano um sucesso. A Expo Rural, ela não tem um público tão grande como a Expo Pato, mas esse público que vem para a feira, é um público que vem direcionado ao conhecimento, nas palestras, nos eventos que teve durante a feira, e também a comercialização. Então é um público bem focado e eu acho que isso que importa, são os negócios.